Ser bonzinho não tá prestando mais não Só meta a cara com as que não tem coração Tem coração Sentimento tá calejado de tanta decepção Eu vacilei em acreditar nesse maldito falso amor Que com belas palavras me encantou Agora aguenta te vai acendendo o que você negou Ô moça, deixa eu colocar bem devagarinho Garota, bate a bunda forte nos aqui Ô moça, deixa eu colocar bem devagarinho Garota, bate a bunda forte nos aqui Ô moça, deixa eu colocar bem devagarinho Garota, bate a bunda forte nos aqui Ô moça, deixa eu colocar bem devagarinho Garota, bate a bunda forte nos aqui Ô moça, deixa eu colocar bem devagarinho Ô moça, deixa eu colocar bem devagarinho Eu vacinei, eu vacinei Em acreditar nesse maldito falso amor Que com belas palavras me encantou Com belas palavras me encantou Agora aguenta que vai acendendo o que você negou Ô moça, deixa eu colocar bem devagarinho Garota, bate a bunda forte nos aqui Ô moça, deixa eu colocar bem devagarinho Garota, bate a bunda forte nos aqui Ô moça, deixa eu colocar bem devagarinho Garota, bate a bunda forte nos aqui Ô moça, deixa eu colocar bem devagarinho Garota, bate a bunda forte nos aqui Boça, bunda forte nos aqui Boça, bunda forte nos aqui Boça, bunda forte nos aqui Fugimos aqui